Um levantamento feito pelo jornalismo da Record Interior aponta que Ribeirão Preto tem mais de 5 mil vagas de emprego abertas. São oportunidades principalmente no setor de serviços. O Rafael Pasquin esteve hoje em uma dessas empresas que estão contratando. Sala de treinamento cheia. São os novos contratados que tiveram recepção calorosa. E ainda tem mais de 150 vagas abertas no call center em Ribeirão Preto. São oportunidades para representante de atendimento e consultor de vendas. Os candidatos precisam ter 18 anos, ensino médio completo e noções de informática. Quem tem mais de 50 anos também é bem-vindo. Proporciono treinamento com o instrutor direcionado para aquela turma para que ele consiga realmente aprender as funções que a gente vai utilizar aqui na empresa, sobre as ferramentas. Então ele vai ter um período realmente para essa adaptação e para aprender o nosso modelo de trabalho. Então tendo ali o básico da informática para ele conseguir até mesmo acompanhar o treinamento é o que a gente precisa. São 6 horas de trabalho com uma folga semanal em regime CLT. Entre os benefícios, a empresa oferece vale alimentação, refeitório e sala para descanso. Quem preferir trabalhar em casa, recebe a mesa com a cadeira, computador e ajuda de custo. Os interessados podem falar com a empresa pelo WhatsApp. O número é o 16991007673. Ah, e tem plano de carreira também. A Ana Caroline, analista de RH, era representante de atendimento quando chegou aqui há 7 anos. Hoje nós temos um plano de carreira bem legal na Brasil Center. Falo com propriedade porque eu iniciei aqui como representante e hoje estou no cargo de analista de RH. Então basta você querer, basta você procurar aí um plano de desenvolvimento, um plano de carreira, que com certeza a Brasil Center é o melhor lugar aí para vocês ingressarem e ter uma carreira bem sucedida. Um levantamento feito pelo jornalismo da Record Interior aponta que atualmente são mais de 5 mil vagas de emprego disponíveis em Ribeirão Preto nos mais diferentes setores. E neste sábado tem feirão com 4 mil oportunidades. Daqui a pouco a gente te mostra como participar do feirão. Antes buscamos ajuda para os candidatos se dar bem na entrevista de emprego. Fabiola é consultora de empresas. Ela diz que a grande oferta de vagas tem motivos. O mercado de trabalho é muito volátil, ele está sempre em movimento. Nós temos alguns pilares importantes nessas contratações, como por exemplo a rotatividade das pessoas na empresa. O tempo de permanência em caso de desenvolvimento, se a pessoa é promovida, surge uma vaga para reposição. Ou então a pessoa atinge um patamar na carreira que ela precisa buscar por uma outra oportunidade. Então as empresas são um órgão vivo, estão sempre em constante movimento. E o mercado está bem aquecido este ano, tem uma alta expectativa para o Natal principalmente. E isso faz com que nesse período sazonal as empresas abram mais oportunidades de vaga sim. Para quem quer ingressar no mercado de trabalho, alguns diferenciais são indispensáveis. Toda contratação busca atender uma demanda do mercado, da empresa, do local em que ele está, que ela não está sendo atendida naquele momento. Então apresentar, se tem habilidade de comunicação, contar alguns cases que essa pessoa já tenha feito na sua carreira, de resultados, como que ela fez esse desenvolvimento, o que ela trouxe de benefício nos locais que ela esteve. Ela utilizar esse momento da entrevista como uma estratégia para mostrar as suas potencialidades. Aproveitar ali o momento de autoconhecimento, que exige um preparo anterior, entender as demandas dessa vaga sobre o mercado e as necessidades e trabalhar nesse contexto para ela mostrar que ela é a melhor opção para dar resultados para a empresa. Reforçando então, para quem se interessou pelas vagas de operador de telemarketing, é necessário entrar em contato pelo WhatsApp. O número está aparecendo aqui na nossa tela. É o 16991007673. Ainda aqui em Ribeirão Preto, tem cerca de 80, desculpe, vagas abertas no pátio, posto de atendimento ao trabalhador, que fica na Avenida Francisco Junqueira, número 2625, no Jardim Macedo. E como o Rafael Pasquim disse na reportagem, tem mais oportunidade para quem está procurando uma vaga de emprego no mercado de trabalho aqui em Ribeirão Preto. Amanhã tem um mutirão aqui na cidade. Vamos então ao vivo agora com o Rafael Pasquim. Pasquim, uma ótima noite para você. São muitas vagas desse mutirão, né? Oi, Olívia. Boa noite. Boa noite para todo mundo que acompanha o SP Record. Pois é, são muitas vagas nesse mutirão. Como a gente adiantou aí na reportagem, são 4 mil oportunidades. Isso vai acontecer aqui nos 5 comerciários, que fica aqui quase no centro de Ribeirão Preto, né? Está na região central. Só que antes, eu vou mostrar para vocês, olha só. Já está tudo preparado aqui. Cada mesa dessa vai ter o representante de uma empresa e eles vão oferecer essas vagas. Então, existe, ou melhor, a intenção é que o trabalhador já saia daqui empregado. Quem vai conversar com a gente, explicar como é que isso vai funcionar, é a Regina Pessotti, que é presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio. Regina, boa noite. Dá para adiantar quais são as vagas que vão ter aqui para o pessoal? Boa noite. Dá sim. Nós temos vagas que, normalmente, ela é mais focada no varejo, no comércio varejista. Mas nós temos vagas também, oportunidade para todo trabalhador. Agora, já vi isso que são 4 mil vagas. Mas, principalmente, para balconista, para caixa, para operador financeiro, para analista de crédito, para empacotador. Então, na verdade, 4 mil vagas aí para recheadas mesmo de oportunidades, como você já colocou, as empresas vão estar aqui e já vai entrevistar o candidato e, com certeza, ele vai sair empregado. Regina, o candidato, ele precisa trazer o quê aqui para poder participar, para conversar aqui com o pessoal das empresas? Nós estamos pedindo que ele traga, pelo menos, o currículo, duas vias de currículo e trazer o documento pessoal, ou a CNH, ou mesmo a carteira de identidade, para que ele possa ser identificado aqui na mesa. Agora, caso ele não tenha o currículo, nós vamos ter um apoio aqui também para fazer a emissão desses currículos aqui no nosso local. Bacana. Então, tem esse apoio aqui também. Agora, quem pode participar? Tem vagas para a partir de que idade? Olha, a partir de 16 anos, que entra como menor aprendiz, então, nós temos vaga para menor aprendiz, nós temos vaga para acima também de 50 anos e também para PCD. Nós vamos ter empresas aqui que vão estar fazendo essa seleção para todas as pessoas, realmente, 16 anos, acima de 16 anos, que têm habilitação para trabalhar, vai estar à disposição. Regina, precisa fazer algum tipo de inscrição antes ou não? Não, não. A ideia, a intenção é que ele vai chegar aqui, o atendimento vai ser por ordem de chegada, nós vamos ter aqui o pessoal de apoio, vai fazer uma triagem e ele vai verificar aqui como as empresas vão estar dispostas, aonde mais ele se enquadra. Então, ele vai ter oportunidade, com o currículo na Moiu, o documento, ele vai ter oportunidade de passar até mais que uma mesa de entrevistador. E ele vai optar pela empresa que vai estar aqui à disposição, que vai estar com o cartaz, qual é aquela empresa, e ele vai fazer essa entrevista. Não tem necessidade, vai ser o atendimento mesmo na hora, um atendimento muito rápido, não é assim, não vai ser entregue o currículo, ele vai ter aquele momento de entrevista dele. E os currículos também vão ficar depositados. Caso ele não seja selecionado nesse momento, vai para um banco de vagas, que o currículo dele vai ser consultado a todo tempo. Regina, agradeço bastante a sua participação aqui no SP Record. Bom trabalho aqui para vocês, amém. Eu que agradeço e dizer que a mão de obra é o trabalhador, junto com o empregador, para o crescimento das nossas idades. Obrigado, Regina. Bom, vamos falar para o pessoal, então, quem ainda não sabe onde fica aqui o sindicato, é na Rua Tamandaré, 163, nos Campos Elíseos. Rua Tamandaré, 163, nos Campos Elíseos. Fica a um quarteirão da Avenida Francisco Junqueira. E o mutirão começa a partir das 9 horas da manhã, amanhã e vai até a 1 hora da tarde, com muita oportunidade, então, Olivia. Que coisa boa, Pascuim. Muito obrigada pelas suas informações.